Hoje galera, a dia de falar do filme O Protetor 3, temos novidades, eu deixarei pra você a partir desse momento, vai chegar em 2023. Vamos falar sobre esse assunto hoje nesse vídeo, então vamos parar de enrolação, bora pro vídeo. Fala pessoal, eu sou o John Aria, pra mais um vídeo aqui no canal de etc. E galera, O Protetor 3 vai chegar em 2023, é isso mesmo, ainda não temos uma sinopse, ainda não temos nenhum trailer. Mas teremos de volta aqui o Robert Macau, teremos de volta aqui o grandíssimo Denzel Osso. Não, vai não, vai não. Vamos ter a continuação aqui do nosso grandíssimo Anthony Foucault, o cara que dirigiu o primeiro filme, o segundo, e ele vai estar de volta aqui pra fazer esse terceiro filme dessa franquia grandiosa. Pra quem assistiu o primeiro filme e gostou, pra quem assistiu o segundo filme e gostou, temos essa grande novidade que é o filme em setembro de 2023. Gostei muito dessa informação, passei aqui pra deixar pra vocês essa grande novidade, corrigindo, já que no outro vídeo eu falei que era em 2024, como saiu essa grande novidade. Deixei pra você, se tiver alguma alteração, é claro que eu vou deixar pra você aqui no canal de etc. Então se inscreve aí pra receber essas novidades, que eu sempre tô deixando aqui no canal de etc. Essa é a grande novidade, temos então aqui uma data, porém ainda não temos uma sinopse. Uau! Já temos alguns nomes pro elenco, porém não é oficial, assim que tiver mais algumas novidades, vou deixar pra você aqui no canal de etc. Então se inscreve aí pra receber essas novidades que eu sempre tô deixando por aqui, beleza? Fato é que nós seremos sim a continuação, agora oficial, a Sony anunciou, 1º de setembro de 2023, beleza? Vídeo rápido aqui no canal de etc, pra você que gosta de filme de ação, pra você que gosta do Denzel Osso, assim como eu, quero pedir pra você que chegou até esse momento do vídeo. Sento o dedo no like, escreve no canal, estou com a meta aqui de 20 mil inscritos, grava de coração, muito obrigado a todos vocês. Não esquece de se inscrever, que tá se inscrevendo por aqui, quero pedir também pra você sentar o dedo no like, marreta o dedo no like e vai me ajudar demais, beleza? Então é isso, fui até o próximo vídeo, se não assistiu ainda o primeiro e o segundo filme, o Protetor está perdendo aqui um ótimo filme, o nosso casca grossa que é o Robert McCall, o grandíssimo Denzel Osso que arrebenta com tudo.